O pesadelo repete-se no sudeste da Turquia. A região voltou a ser atingida por um sismo. Está confirmada a morte de pelo menos três pessoas e mais de uma centena de feridos. O abalo com epicentro em Edermita, cerca de 15 quilómetros de Van, registrou 5,6 graus na escala de Reister. Não se sabe por enquanto se se trata de um novo sismo ou de uma réplica do que em 23 de outubro atingiu a mesma região. O Observatório Geofísico de Istambul refere que com esta magnitude o sismo não deveria provocar vítimas, mas muitos edifícios estão fragilizados pelo abalo de há pouco mais de duas semanas e pelas mais de 2 mil réplicas. Na cidade de Van, 25 edifícios não resistiram a esta nova agressão. No interior de três dos imóveis havia dezenas de pessoas. Dois deles eram hotéis onde estavam hospedados jornalistas e membros do Crescente Vermelho que se instalaram na região desde o sismo de outubro. 22 dos edifícios agora destruídos tinham sido evacuados por razões de segurança. O trabalho do socorrista está concentrado nos escombros dos três imóveis ocupados. Num deles estarão ainda cerca de 15 pessoas. O sismo do passado dia 23 de outubro tirou a vida a mais de 600 pessoas, deixou feridas mais de 4 mil e deixou-se em casa dezenas de milhar. Música Amém.